E aí, gurizada! Beleza? Aqui é o Anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo o segundo episódio da série de Assassin's Creed 3. E bom, como vocês podem ter notado aí, o vídeo está com uma qualidade bem melhor porque eu troquei de placa. Eu tive uns problemas com o vendedor que eu fiz uma compra e chegou a placa aqui em casa e ela não funcionou. Daí a gente tá num processo lá de... ela devolveu o dinheiro, o esquema todo. Mas eu achei um outro vendedor, felizmente, bem mais barato e aqui perto da minha casa, então eu comprei direto com ele. E tô gravando com essa placa agora. Qualidade em HD. Então vamos lá, vamos apreciar esse vídeo aí, a segunda parte. Vamos lá conhecer um pouco do navio aqui com o Nathan. O que que eu tenho que fazer? Ah, aqui tá, aqui é o objetivo. Vamos lá. Bom, então era isso, né? Agora eu tô com uma plaquinha nova, vai ficar bem melhor de gravar. Vai ficar mais bonito os gameplays, felizmente. E vamos dar continuidade às séries e fazer umas novas séries agora, né? E aí tudo vai ficar bem. Tem certeza disso? É claro. Alguma vez te enganei? Não. Mas os outros não estão gostando. Tenha fé, meu amigo. Você vai ver. Muito bem. Parece que nosso estimado hóspede nos honrou com a graça de sua presença. Talvez você queira voltar à sua cabine. O convé superior não é lugar para que enfim... Foi o que eu pensei. Mesmo assim, aqui está você. Você acha isso engraçado? Vamos ver se acha isso. Chega, cara. Fora disso. Ele quer brigar. É um marinheiro brigão. Vem, vem essa... Vou levar um soco agora. Vai levar um soco. Vai levar um soco. Tá achando que está brigando com quem? Escuta só isso, X. Ele acha que pode aparecer aqui se gabando e se declarar o rei do castelo. Por favor, rapazes, parem com isso. Se o capitão vira a gente... Vem se dane o capitão. E vai se danar você também, Milt. Você está do lado de quem? Ui, nervosinho. Toma. Contra-golpe bonito. Ah, toma essa. Já estou pronto para outro. Não é uma boideia. Por quê? Você acha que eu tenho medo? Não. Mas deveria ter. Você se rende? Nunca! Nunca será! Não, encaro sem dar, rapaz. Pensando no que? Não é... Aqui. Uh, você tá aqui. O que isso significa? Capitão? Explique-se imediatamente, Sr. Kenway. Esse é isso. Estávamos apenas matando o tempo com o joguinho, Capitão. Que tal matarem o tempo, cumprindo suas malditas tarefas? Não sabia que estava lhes pagando para avadiar. Uma palavra, por favor, Sr. Kenway. Ah, eu quase esqueci. Aqui está sua faca de volta. Toma, otário. Eu não me importo com você, Sr. Kenway. Só tive problemas desde que subiu a bordo. Seus problemas não têm nada a ver comigo. O que você disse mesmo? Você é um líder ruim, temperamental e cruel. E está claro que a sua tripulação não respeita. Nossa. Escute. Não quero discutir. Na verdade, quero um favor. Ah, é? Essa é boa. Suspeito que alguns dos homens planejam um motim. Sério? Que surpresa. Já que não posso confiar em nenhum deles, tenho que recorrer a você. E por que devo ajudá-lo? Porque se quiserem mesmo me trair, sou a única esperança que você tem de chegar à América vivo. Então, o que vai ser? Se o que você diz é verdade, que outra escolha eu tenho? Obrigado. Mas me deixe ser claro. Se ousar me ameaçar, ou insultar de novo, não hesitarei em cortar fora a sua cabeça. Estamos entendidos? Excelente. Bom dia. Somos todos piratas, malvados e teneirados. Somos todos piratas. E aí, esqueci a letra da música. A melhor parte do Chapolin é essa. Aqui, tem que escrever aqui. O diário de Borg. A melhor parte do sapien da música. E aí, ela vai ser o mercado. T Zack, olha aí. O see, isso é o que está acontecendo. E aí, a gente, a gente, a gente. A gente. O nome é oito. O que é a gente. O que é a gente. A gente, Sra. Kenway. Capitão? Seja o que estiverem tramando, haverá uma conclusão. Então é melhor começar a trabalhar. Vamos lá, né? Vamos trabalhar um pouco. Tem um assassino. Ele cortou nossa comida de novo. Eu só reclamo, rapaz. Estão pensando aqui. Estão sendo pavos. Conversar com esse maluco aí. Você aí. Tem algumas perguntas para você. Que bom. Mas não tenho tempo para fofocas. Provavelmente não tenho nada útil para contar. Quer informação? Fale com o cozinheiro. Ou com o doutor. Todo mundo conversa com eles. Não vou servir pelas próximas horas. Tem biscoitos no barril, se estiver desesperado. Na verdade, tem uma pergunta. E qual é? Alguns dos homens têm agido de forma estranha. Disseram algo que parecesse fora do normal. Os rapazes reclamam da comida, como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas fora isso, eu não escutei nada. Meu conselho? Encontre o James. Ele sabe de tudo. E onde posso encontrá-lo? Atrás de você, na verdade. É o que está sentado no barril. James, o menino está com sede. Olha o engraçado aqui. Você é o James? Sim. Hayton Kenway. Prazer em conhecê-lo. Sei quem você é. Espero que possa responder algumas perguntas. Imaginei. Mas não aqui. Venha comigo. Então, o que quer saber? Você viu ou ouviu algo fora do comum desde que partimos do porto? Alguma coisa preocupante? Alguns dos homens têm se reunido à noite no convés superior. Eu só peguei alguns pedaços da conversa, então não sei bem o que estão tramando. Mas acho que é sinal de encrenca. Estão planejando o motim? Tudo que eu sei é que não gostam muito do capitão. Meus têm tentado convencê-los a não fazer nada. Mas um homem só não consegue muita coisa. Agradeço pela informação. Só quero que cheguemos às colônias vivos. Bom, temos mais informações aqui. Vamos lá falar com o capitão. Vamos lá. Eu acho que... Não, não. É... Sei lá o que é esse cara aí. Boa noite, senhor. Boa noite. Tudo bem? Calmo e tranquilo. Do jeito que eu gosto. O que o traz ao convés de cima? Queria andar um pouco. Esticar as pernas. Só isso. Cuidado por onde anda. O convés esconde todo tipo de perigo no escuro. O que foi isso? Alguém está jogando a carga no mar. Por quê? Vixe! 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 Vamos lá. Corre, corre, corre. Vamos lá que não temos tempos a perder. Fazer um lepacô daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Visão de águia. Opa! O que que tem aqui? Nada de arco. Curioso. Hum... Muito curioso. Tão curioso que até eu fiquei curioso. O que que será? O que será? Opa! 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 Alguma notícia? Toda noite é a mesma coisa. Eu patrulho uma área e eles soltam os barris pintados em outra. Preciso convocar outro par de olhos. Talvez James ou meus. Por que estão fazendo isso? O que posso dizer é que os barris servem como marcadores. Estão deixando um rastro. Temo que seja apenas questão de tempo antes de... Navio, a pompa! Está se preparando para atirar! Aos seus postos, homens. Aos ganhões. Segurem. Se abaixem. Tiro de advertência. Parece que não querem nos afundar. Apenas embarcar. Homens aos canhões. Vamos à luta! Você no converte inferior. Do que? Me deixe ajudar a proteger o navio. Será que você sabe içar uma vela? Carregar um canhão? Travar uma guerra no mar? Imaginei que não. Agora volte à sua cabine. Ou será preciso pedir escolta? Toma-lhe na cara! Protejam a escotilha! Hytle! Hytle! Você esteve lá em cima? Um navio apareceu e quer nos abordar. Mas é estranho. Não há sinal de um motim a bordo. Não faz sentido. Ah, faz sim. Como assim? Acha mesmo que ia escapar tão fácil de Londres depois do que fez na ópera? Que a gente não ia notar? Que não íamos te seguir? Ah, então é disso que se trata. Renda-se. E garanto que vai ser tratado com respeito. Se quer me tratar com respeito, me dê uma espada. Tem certeza de que é assim que quer que seja? Tô. Ah, ah, ah. Tô. Tchê. Tome lá. Tome, alright. Tome, tete. Tome, tete a, tete a, tete a efe. Tome, tete. Tome, tete a efe. Aluco! Carvala! Não há do matá-lo. Eu pensei que dava pra bater ele quando tivesse no chame não dá. Vamos lá, tuxê! Ai, ai, ai. Vale fazer o tiro, mano. Portário! Vá, Mylos, eu pensei que dava pra conferir ele, tá? Bate um traidor, desviado. Hum? Olá! Eu fui. Pro Converge inferior agora. Eu fiz isso, mas Mylos estava lá me esperando. Foi ele que atraiu esse navio até aqui. Não havia o motim, era só ele. O que eles querem? A mim? Então podem levar. Ah, é? Vamos nos pegar de qualquer jeito. Nada se pode fazer. Consigo pensar em uma coisa. Não podemos encarar a tempestade. É a nossa única chance. Não vou fazer isso. Então eu vou. Certo, certo. Ficou com medinho. Vamos lá navegar. Tem automado. Tem tempestade. Esse vídeo está ficando meio longuinho, eu tô achando. Mas não dá nada. Vamos terminar essa parte aqui e já. Precisamos limpar aquelas cordas. Eu falei que era loucura. Calma. Eu vou consertar a sua vela. Olha o que a gente quer fazer aqui. Olha a onda ali. Uh, olha a onda ali. O que é mais? Coisa? Coisa! Vamos cara, corre mais rápido, tá pensando o que? Peguem aquele Gordami! Protejam aquela Rondana! Vou tirar o roi aí, cara. Fodeu, vamo lá, vamo correr pra lá! Fechem as escudilhas! Precisamos de mais velocidade! Afrochem as velas! Haytham, você cuida do macho da crua! Gente, você cuida do macho principal! Muito bom! Fala! Você pode pegar o velho, vamo lá. Você meama! Como você meama aqui? Você meama aqui! Fala daqui, fodeu! Esa lua! Fala! Isso ai! Isso ai! Boa deus! Agora boa deus! Vou salvar esse cara aqui! Socorro! Obrigado, obrigado! Pelo menos a missão vai ser cumprida e eu vou largar de barriga, né? Consegui destruir o barco! Tchau! 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 Vamos lá, vamos... Tá, já tá quase encerrando o vídeo, ele já tá muito longo do meu gosto, mas não dá nada. Eu vou encerrar aqui logo pra gente chegar em terra firme, beleza? Ficar quase lá. Falar com o capitão aqui... Tchau! 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 Agradecer a todos que acompanharam até agora Esse vídeo ficou imenso Beleza? No próximo capítulo a gente chega Já vai estar em Washington DC E eu continuo com a saga Beleza? Então se não é inscrito no meu canal Se inscreva aí Se curtiu o vídeo dá aquele joinha Favorita, compartilha com os amigos Se não me segue no Twitter, segue lá Eu vou deixar tudo na descrição aí do vídeo E também agora tem a fanpage do canal Que eu vou deixar na descrição do vídeo também Beleza? Então Falou gurizada e até a próxima